A música é até mais leve, a trilha sonora tá bem mais leve em comparação com as outras batalhas que ele teve com o Professor e com o Inno Town. Até porque praticamente é uma luta fácil pra ele. É pra passar alguma emoção de que ele tá em movimento e tal, mas não é pra passar aquele sentimento de dificuldade e tensão. Aparentemente parece ser o... da trilha sonora que tentaram usar. Mas é boa ainda. Lembra de Haikyuu. A trilha sonora eu lembro um pouco de Haikyuu. Ainda mais que é o compositor de Haikyuu que tá aqui. O compositor de Hero Academia de Haikyuu é o mesmo desse anime. Essa cena toda dele prendendo, o bicho é todo original. No caso do Manguelly, ele só taca a bomba ali e pronto. Tanto essa cena do Cabo de Aço foi todo original. Ficou bem legal. Deu um build-up bem melhor. É, lembra muito a trilha sonora de Haikyuu isso aqui. Ficou bem legal essa cena. Ele todo calmo enquanto o bicho joga gelo nele. Cara, realmente, já que sabe que o bicho funciona, tá bem preparado aí. Inclusive dá pra brincar aqui. Até naquele meme, né? Mais preparado que o Batman. Porque ele veio com equipamento especial, tipo estilo Batman, um negócio que joga um cabo de aço e tal. Até lembro as budiganga do Batman. E ao mesmo tempo, ele estudou o bicho. Sabe que ele funciona os padrões de movimento. E ele não usa magia nem nada. Usou só a habilidade, realmente, dele. Embora o Batman não tenha super força e super resistência que ele tem. Mas ainda assim... Até que esse óculos e tal dá até pra lembrar um pouco. Como se fosse uma roupa especial que ele tá usando. Então... Não sei porque eu pensei no Batman quando vi essa luta. É legal que a trilha sonora não tava tão impactante antes. Enquanto ele tava cercando o bicho e tal. Rodando em volta dele. Mas no final, quando veio a explosão, a trilha sonora deu uma levada bacana. Passou até uma emoção a mais. Então... Essa luta aí, que não é pra ser desafiadora nem nada, ficou muito legal. Essa luta aí, que não é pra ser desafiadora nem nada, ficou muito legal. Pra drops ao lado desse ano... Música